Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar sobre um curta-metragem americano de apenas 20 minutos que está disponível na Netflix, ele é uma produção da Netflix, ele tem produção do Bradley Cooper me chamou a atenção a sinopse e eu vou comentar com spoiler, explicando um pouquinho algumas partes que eu confesso a vocês que eu fiquei na dúvida e eu fui pesquisar também um pouquinho para entender se era exatamente aquilo que eu tinha entendido e era, né? mas eu não sei se todo mundo vai ter a mesma percepção, porque ali tem várias mensagens subliminares nessa história Corrosão, que no original chama Weathering, tem apenas 20 minutos, como eu disse para vocês e é escrito e dirigido pela Magdalene Erikunvoke, acho que é assim que fala o nome dela ela é americana, mas tem sobrenome de origem africano e a gente vai conhecer a gêmina, que é a Alexis Lauder logo no início, essa mulher está tendo um filho ela está muito preocupada ali dentro de um hospital, sendo atendida por médico, por enfermeiros mas ela está bem desesperada porque ela está começando a sangrar por diversos momentos nesses 20 minutos ela tanto está acordada, mostrando o que está acontecendo para a gente como parece que ela dorme e a gente vê através dos sonhos dela ali o que a gente vai entender, no total, é que ela é uma mulher que está perdendo seu filho ela está com sangramento, ela acorda no hospital e ela já não tem mais a criança conseguiram salvá-la, né? depois de uma pré-eclâmpuse e tal e ela está viva, mas ela está sem nenhum apoio ali a gente não vê ninguém no hospital diretamente com ela a gente só vê um médico que não tem muito tato, na verdade a gente percebe isso logo de início e ela então vai para casa mas o momento dela em casa já é dela correndo na rua tentando, né, voltar ali essas atividades normais ela vai ter a mãe dela, por sinal a mãe dela, gente, é aquela atriz maravilhosa que eu adoro, que é a... o nome dela, gente, Alfie Alqui acho que é Alqui Woodard eu vou colocar... Alfie Woodard, desculpa que eu psicografiei aqui ela é uma atriz incrível, ela já fez várias, várias séries e eu acho ela excelente e ela está num papel muito importante ali de mãe para dar uma mensagem que é bem importante também é... eu sei que eu estou repetindo muito importante mas é que eu vou entrar nos pormenores agora e aí por isso que eu não quero dar já eu quero dar uma visão geral e depois dar o que é cada entendimento desse essa mulher então, essa protagonista ela passa a ter pesadelos, né hoje a gente não sabe se ela está sonhando, se aquilo está acontecendo após a visita da mãe ela começa a piorar ainda mais ela começa a ver como se alguém estivesse ali perseguindo como se alguém estivesse agredindo ela ouve passos pela casa a porta da casa está aberta ela chega a chamar um amigo para ajudá-la, né para entender ali o que está acontecendo e a gente percebe que o marido a abandonou percebem? na verdade ele não está mais em casa tem algumas fotos do cara pela casa mas ela fala com a mãe dela olha, o fulano foi embora abandonou, ela perdeu o neném e o fulano foi embora que era o marido, o namorado dela, sei lá bom, a gente fica ali querendo entender se tem alguma coisa de terror, de sobrenatural ela vai cair dentro da piscina ela vai ver uma pessoa de capuz indo atrás dela o que está acontecendo nessa história e aí eu fiz algumas anotações para vocês para a gente entender que mensagem que tem por trás dessa história tão forte, tão potente que tem sim uma importância grande quando a gente passa a entender o papel da gente na sociedade o quanto a gente é vítima muitas das vezes e o quanto a gente também repete um discurso que é extremamente errado e falta empatia nas pessoas essa é uma palavra muito usada, né falta de empatia e tudo mas é porque a falta de se colocar no lugar do outro é muito comum e eu vou falar com vocês o que acontece um homem covarde aquela história da alegria e na tristeza a gente vê que é na tristeza que a gente vê se a pessoa gosta de você mesmo gente, em todos os relacionamentos familiares, afetivos enfim, aquele amigo quando você está bem é muito fácil ser seu amigo muito fácil estar com você você está alegre você está super bem enfim, quando você tem problema aí você passa a ser menos interessante ela está muito mal ela acabou de perder a criança ela está se sentindo ali porque ela disse que estava sentindo as dores e ela não foi ouvida eu vou entrar também nessa questão do médico e ela é abandonada pelo marido a gente viu agora essa semana essa semana agora que passou a Preta Gil, por exemplo que é uma cantora famosa e tudo ela tem um marido e esse marido foi fotografado filmado, né com uma amiga dela uma mulher que atendia ela sei lá, que fazia serviço pra ela que era perto da nossa cidade dela enquanto ela está fazendo um tratamento né então, assim e aí foi noticiado que ela soube disso que ela se divorciou dele no auge de um tratamento de oncológico então, assim quando a pessoa está extremamente debilitada ela chegou a postar ela com olheira por que eu estou comparando isso? porque nesse momento seja homem ou mulher que fizer isso é uma pessoa que falta de caráter né uma pessoa que está pensando só em si mesma e é muito fácil as pessoas serem extremamente egoístas né e não verem ali não entenderem a dor do outro não se colocarem no lugar do outro então falta amor mas falta empatia também a misoginia é... esse médico, o homem ele é incapaz né no auge ali né do seu white savior da vida né ele é o branco salvador ali imagina se ele vai se colocar na frente de uma mulher ainda mais uma mulher negra dizendo que ele errou ela diz que está sofrendo ela diz que alguma coisa está errada mas ele finge que nada aconteceu o cara é tão sem noção e se auto-incrimina que ele não tem nem a noção de pedir o nome dela correto de saber o nome dela ele chama ela por outro nome ele não escuta o que ela tem a dizer ele fala assim de um jeito que não é nem um pouco acolhedor né e a gente esquece muitas das vezes gente que não é porque é médico que a pessoa é a melhor pessoa do universo a gente coloca os médicos lá em cima e realmente né eu vou falar mais lógico que não mas eles são seres humanos assim como todos os seres humanos de todas as profissões tem gente muito bacana sensacional super humana e tem gente que esquece a humanidade na barriga da mãe e é o que esse cara faz então por mais que ele não tenha tido intenção né que ela perdesse a criança ele não teve atenção não deu atenção não escutou o paciente né achou que era superior o que ele sabia toda a sua experiência então não precisava ali era mais um dia que ele estava fazendo uma coisa que ia acontecer e se aconteceu né jamais seria culpa desse homem especificamente especificamente é bom ele pode obviamente não ter sido culpado de propósito mas sua falta de empatia incrimina o amigo aproveitador quem nunca né ela está mal ela está chorando ela está desesperada ela está ali no momento de fragilidade ela liga para um amigo o amigo vai o amigo vai não para ajudar o amigo vai para transar com ela gente ela está lá super ela está machucada no rosto porque aparece machucada no rosto dela ele diz que ela está linda ele começa a palpar o bumbum dela ou seja um amigo chernobil né não é amigo inimigo que ainda diz poucas boas para ela e tal sai bota que ela é maluca de que ela devia se trancar ou seja ele não está errado ele é o gostosão o papel da mãe nessa história toda aquela velha máxima que a gente diz que a mãe diz para a gente ah eu não avisei eu acho que tem momento certo para falar porque se você está na M está no momento fraco você foi abandonada pelo seu marido logo depois de ter sofrido um aborto de saber que poderia ter sido de repente evitado se o médico tivesse te ouvido você está ali num momento emocional muito abalado você é uma jornalista que não está conseguindo escrever o seu artigo você não consegue saber mais do que ter noção de realidade do que não é realidade e aí de repente sua mãe te visita mãe que é aquela pessoa que é para te abraçar para te sentir melhor para te dar aquela força né mãe é mãe mas aquela mãe ela opta naquele momento por lembrá-la que ela disse ah eu disse eu não te disse que não era para ter filho no hospital você não me ouviu aconteceu o que aconteceu perdeu a criança naquele momento aquela mãe diz aquela frase infeliz que piora ainda mais o estado mental da filha as pessoas fazem sem perceber que fazem esse tipo de coisa gente o final é ela entendendo seus fantasmas entendendo que não tem ninguém a perseguindo entendendo que é a culpa dela que está fazendo com que ela veja essas coisas e viva esses momentos de conflito ela não se sente nem mais útil para escrever o artigo que ela precisa mas quando ela passa a entender qual é o papel dela de contar a sua história para que outras pessoas não passem por isso para que outras pessoas vejam que não devam fazer isso com mulheres e mulheres negras também é muito importante então a gente vê isso quando? quando é que ela se liberta disso? quando ela escreve o que será necessário para proteger as mulheres negras? é o artigo que ela vai escrever então contando ali dando seu depoimento para que outras mulheres que se sintam naquele jeito possam evitar ou tenham também ali mais força de não se sentirem tão culpadas pelo que aconteceu é isso eu adorei o curta-metragem a minha nota é excelente eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau tchau